Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia e no vídeo de hoje vou dar mais uma ideia aí para vocês de como você pode curtir esterco de gado, eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como eu faço para curtir, no caso eu uso o balde com água, pego os pedaços e coloco na água para hidratar, para que ele fique macio, para assim a gente desmanchar os pedaços lembrando que eu pego o esterco no pasto, o esterco já seco e coloco na água apenas para hidratar para poder desmanchar os pedaços, como ele já está seco, eu posso imediatamente após desmanchar colocar nas plantas, porém hoje eu vou mostrar para vocês uma outra forma que você pode fazer também caso você não tenha pressa, eu coloquei recentemente esterco nas minhas plantas, eu mostrei para vocês aí tem vídeo no canal mostrando, então todas elas já tem uma boa adubação, então eu fui buscar mais esterco esse daqui eu trouxe hoje e como eu não estou com pressa, o que eu vou fazer? Eu deixei ele empilhado aqui nesse canto e vou molhar todos os dias e deixar ele se desfazer sozinho, eu molhei agora, ele já, ó, só de molhar com a mangueira e jogar água por cima, ele já está, ó, se desmanchando. Qual que é o momento certo para colocar o esterco na planta? Como é que eu vou saber se o meu esterco já está curtido? Normalmente, quando o esterco está curtido, ele começa a surgir cogumelos começa a nascer cogumelos no esterco, então esse seria a hora certa, quando você faz esse processo aqui a hora certa de usar seria quando ele começa a surgir pequenos cogumelos é... como eu já tenho um vídeo sobre esterco de gado aqui no canal muitas pessoas perguntam e, assim, às vezes o que para a gente pode ser uma coisa muito simples para algumas pessoas é... é uma informação que a pessoa acaba desconhecendo então, igual muitas pessoas já perguntaram ah, esterco de gado, posso usar esterco de cavalo? pode ser esterco de cabra? pode ser esterco de jumento? bom, gente, aqui tem esterco de gado, bovino, ou seja, bois e vacas tem também esterco de cavalo, esse aqui é esterco de cavalo, né? esterco de gado equino, ou seja, cavalos e éguas ó, esse aqui é de cavalo então, assim, esterco de gado nada mais é que esterco de qualquer criação de gado independente do tipo de gado muitas pessoas acham que esterco de gado é apenas... que gado? é apenas boi e vaca e na verdade, bois e vaca são gados bovinos temos também o gado bufalino, que são os búfalos e búfalas temos o gado caprino, que são as cabras e bodes temos o gado ovino, que são as ovelhas e os carneiros temos também gado equino, cavalos e éguas gado asmino, que aí entra burros, mulas, jumentos enfim, tudo isso é gado então, qualquer tipo de gado serve agora, esterco de aves já é diferente esterco de aves inclui qualquer tipo de ave seja ela galinha, pato, ganso, peru, marreco avestruz, qualquer tipo de ave é diferente por quê? porque a alimentação das aves é diferente da alimentação dos animais ruminantes então, esterco de gado, o gado come capim e se alimenta também de ração basicamente, esse é o alimento dele então, o esterco, praticamente todos são iguais agora, as aves têm uma alimentação diferente o esterco é diferente e é também mais forte então, normalmente o esterco de gado é utilizado uma parte de esterco para duas partes de terra o esterco de galinha você vai usar para duas partes de terra você vai usar meia parte de esterco de galinha porque ele é bem mais forte então, basicamente, essa é a diferença mas, independente de qual esterco você vai usar é importante que ele esteja curtido se você pegar no curral o esterco de curral, normalmente muitas pessoas acham que está curtido mas, se você vai lá e junta todo o esterco do curral você vai pegar tanto o esterco seco quanto o esterco fresco e também urina e eu diria que urina a urina do gado não faz bem para as plantas digo por experiência própria porque urina, toda urina é ácida independente de que tipo de urina é a minha cachorra faz xixi na grama e onde ela faz xixi a grama queima então, não é recomendado você pegar o esterco lá do curral misturado tudo esterco fresco, esterco seco urina juntar tudo e colocar nas suas plantas ele está ácido ele vai queimar a planta então, eu não recomendo o recomendado é você reservar qualquer esterco reservar ele em um local ir molhando, ir misturando e quando você perceber que começou a nascer esses cogumelos você utilizar nas plantas como eu pego no pasto eu já trago o esterco bem sequinho então, ele já está há muitos dias no pasto e ele já está bem seco ele já está ali passando por um processo de decomposição e às vezes eu pego e ele já está até com cogumelos nascendo por isso, eu imediatamente eu só esfarelo ele e uso olha só desse jeito aqui eu uso tá vendo? tá com cheiro de esterco eu também não tá com cheiro forte não tá com cheiro desagradável é só cheirinho de esterco então tem que ter esses certos cuidados às vezes a gente eu nunca comprei eu nunca nem vi mas as pessoas costumam comprar quando não tem acesso a esterco assim como eu tenho aqui as pessoas costumam comprar esterco em lojas de jardinagem vem um saquinho com esterco de gado curtido e ele é bem semelhante a uma terra e pode ser utilizado tranquilamente porque ali ele já está totalmente decomposto então pra chegar naquele ponto lá de decomposição demora muito pode utilizar comprar e já utilizar mas aqui ó mesmo dessa forma eu já utilizo sempre utilizei nas minhas plantas e nunca tive problema ó pra fazer o plantio em vasos a recomendação que eu uso aqui é mais ou menos duas partes de terra pra uma parte de esterco é no chão nas plantas que estão no chão eu jogo uma camada por cima da terra e revolvo apenas pra dar uma misturada né nem coloco nem tem muita quantidade não e aí eu faço a adubação novamente é depois que todo aquele esterco desaparece depois que a terra já praticamente consumiu todo ele então é o recomendado é a cada três meses quatro meses né você refazer essa adubação com esterco mas como eu só tenho acesso ao esterco nessa época porque na época de chuva a gente não encontra eu busco bastante eu fiz uma adubação fiz de novo já a segunda adubação ainda tem bastante esterco lá no canteiro então esse esterco vai durar bastante lá esse daqui eu vou deixar reservado aqui e só vou usar quando não tiver mais esterco nenhum no meu canteiro bom pessoal eram essas as informações que eu tinha pra passar pra vocês se ficou alguma dúvida pode perguntar aí nos comentários se gostou do vídeo deixa aí seu like se não é inscrito se inscreve no canal ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos muito obrigado pela sua companhia e até o próximo e até o próximo e até o próximo